Da onde surgiu a ideia do canal? Com o que você e o Guigo trabalham? Você e o Guigo já foram reconhecidos na rua? Tá conseguindo viver de YouTube? Se não, como vive, o que come, como se reproduzem? Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus a grito. Eu pedi pra vocês deixarem perguntas lá no meu Instagram, que se você ainda não segue, ele tá aqui embaixo pra você ir lá conferir fotos maravilhosas, o que é de melhor na fotografia. Eu postei uma foto lá no meu Instagram que eu pedi pra vocês fazerem perguntas e eu responderia essas perguntas em um vídeo. E aqui está o vídeo. Foram mais de 300 perguntas e eu selecionei algumas pra gente responder nesse vídeo. Então, vamos lá. Matheus, no céu tem pão? Olha, independente de onde eu for quando eu morrer eu espero que tenha pelo menos um buffet me esperando de comidinha, um... como chama? Um brunch. Se você tivesse que escolher uma música para ouvir a sua vida inteira todos os dias, qual seria? Com certeza seria uma música que eu descobri no YouTube que chama Música para Fazer Cocô ou em inglês Music to Poop porque se é pra eu escutar uma música todos os dias, que seja uma música que vai ter uma utilidade na minha vida essa música, todos os lugares que eu vou a primeira coisa que eu faço é pesquisar no YouTube. Music to Poop aí eu faço bem assim, ó e fico lá. Eu vou botar ela pra tocar um pouquinho aí pra gente ter uma diarreia coletiva nesse instante pra gente se sentir um pouco mais conectado Música Música Com o que você e o Guigo trabalham e qual seria o trabalho do sonho de vocês? Não vale responder nenhum Bom, já que não vale responder nenhum vou ter que responder alguma coisa Eu trabalho com edição de vídeo e o Guigo é jornalista E o trabalho do sonho seria um trabalho em que nós produzimos o nosso próprio produto Nosso próprio pão E a gente vive dele e nós somos os nossos próprios chefes Ou seja, é o YouTube dar certo Porque atualmente a gente tem nossos trabalhos normais que a gente trabalha de segunda a sexta normalmente e no tempo livre que eu deveria estar, sei lá assistindo uma seriezinha Dando aquela procrastinada gostosa Eu tô fazendo o YouTube Por isso que é muito importante que vocês compartilhem o canal e os vídeos e deixem aquele gostei porque senão eu vou morrer porque eu não aguento mais trabalhar Se você pudesse voltar no tempo e alterar algum fato o que seria? Eu acho que eu sou muito preguiçoso pra voltar no tempo e alterar coisas porque só de ter que lidar com situações do passado que já foram superadas Nossa, me dá uma preguiça assim eu prefiro ficar onde eu tô O Matheus do passado que se vire pra lá Se você fosse professor na faculdade gay que aula você daria? Eu daria Primeiro eu teria que aprender uma aula de artes marciais ou luta pra que as pocas possam se defender de todas as pessoas que praticarem bullying com elas Falar alguma coisa Opa Matheus O que você desenharia no milharal se fosse um extraterrestre? Da onde surgiu a ideia do canal? Eu já falei isso antes mas eu acho que muita gente ainda não sabe que o nome do canal é porque antes de eu fazer canal uma amiga minha sempre me falava que se eu fizesse ele teria que chamar Matando Cachorro a Grito que é uma expressão que significa uma pessoa em desespero total porque sou exatamente eu completamente desesperado o tempo inteiro então em vez de colocar Matando Cachorro a Grito eu coloquei Matando Matheus a Grito Era pra ser um nome temporário porque eu não sabia qual seria o nome do meu canal e isso ia ser só uma piada mas eu nunca tive outro nome então ficou Matando Matheus a Grito pra sempre Tá conseguindo viver de YouTube? Se não, como vive? O que come? Como se reproduzem? Não, eu não consigo viver de YouTube por isso que eu tenho um trabalho normal ainda de segunda a sexta porque o que eu ganho de YouTube não dá pra sobreviver Muita gente não entende como funciona essa coisa de ganhar dinheiro com YouTube é uma curiosidade que todo mundo tem eu acho porque tem todo esse esse estereótipo de que o YouTuber ganha muito dinheiro sem fazer nada e isso não é verdade pra você ganhar dinheiro no YouTube tem duas formas a primeira forma que dá mais dinheiro são os patrocínios de marca quando você vê um anúncio em vídeo no canal de alguém essa pessoa recebeu um dinheiro pra fazer aquele anúncio ou pelas propagandas que vocês assistem no início no meio no final do vídeo essas pop-ups que aparecem aqui embaixo aqui assim com esse tipo de propaganda a gente ganha dinheiro só se a pessoa assistir a propaganda até o fim se você pular o anúncio a gente não ganha nada e mesmo quando as pessoas assistem até o fim a gente ganha uma percentagem de centavos que é muito pequena mas que ela dá um dinheiro pela quantidade de pessoas que viram até o fim só que como o canal ainda é pequeno esse dinheiro não dá pra constituir um salário ainda pra vocês terem ideia mais ou menos do meu canal que atualmente tem 32 mil inscritos com todas as pessoas que assistem os anúncios eu consigo tirar mais ou menos 150 reais por mês agora vocês façam as contas aí se dá pra viver ou não disso porque muita gente já acha que eu vivo de YouTube e que eu ganho muito dinheiro e que eu já larguei tudo e isso não é verdade eu tô aqui desesperado mas quando o canal fica grande esse dinheiro vira sim um salário e quanto maior fica o canal mais chances eu tenho de receber um patrocínio de uma marca então assim se você gosta do canal é muito importante você me ajudar a compartilhar com seus amigos se você gosta deixar o gostei quando for possível assistir o anúncio porque você vai estar me ajudando muito porque está muito difícil realmente né não está fácil pra ninguém e eu acho que eu ainda não consigo me planejar pra viver com 150 reais por mês se você pudesse ficar invisível por um dia o que faria? eu já me sinto invisível tantos dias que eu acho que eu não tenho muito mais a aproveitar como você e o Guigo conseguem ser tão maravilhosos nas fotos? acho essa pergunta muito engraçada porque a pessoa especificou nas fotos ela não perguntou como a gente consegue ser muito maravilhosos a gente consegue ser maravilhoso nas fotos porque as fotos a gente pode editar igual aqui nesse vídeo a gente ainda tenta fazer uma mise en scene mas eu não aguento estou suando na foto a gente fala vamos tirar uma foto a gente vai lá passa um sabão no rosto magro sabão 10 minutos na frente do ventilador pra secar o suor como arrumar um emprego estou tentando há um ano sem sucesso olha boa sorte realmente não sei como te ajudar porque realmente é difícil pra todos se você pudesse voltar no tempo e impedir o nascimento de alguma cantora pop qual seria e por que? eu impediria o nascimento da Madonna porque aí eu roubaria todas as músicas dela faria umas aulas de canto e faria o meu renome mundial ninguém ia ficar sabendo que a Madonna existiu então ia roubar todo o mérito dela ficar rico e viver minha vida pra sempre com 10 filhos eu acho que eu fui uma criança viada mas eu só vim a perceber isso ultimamente quando eu era uma criança viada eu não sabia que eu era uma criança viada eu acho que nenhuma criança viada sabe que é uma criança viada até você lembrar assim ah quando eu sofri bullying aquela vez tá explicado foi por isso que minha mãe não quis me dar um celular da Xuxa e eu fiz uma birra como começou a namorar o Guigo? a gente se conheceu pela internet mas se você quiser saber mais a fundo essa história a gente já contou num vídeo você pode assistir ele clicando aqui em cima se a felicidade fosse a moeda nacional qual seria o trabalho que te tornaria rico? nenhum não é uma coisa que te faz feliz não é fazer nada jogar videogame comer ver as pessoas deixando um gostei no vídeo qual é a história mais humilhante ou engraçada do Guigo? história estranha eu não consigo fazer esse ranking assim tem preparo prévio de histórias embaraçosas que aconteceram comigo mas teve um dia que eu tava em casa parado tipo no computador comendo um chocolate assim quando eu olhei pra minha mão minha mão tava toda suja de chocolate e eu não podia digitar no computador mas eu também não queria levantar e lavar minha mão porque isso envolvia esforço físico eu não tava preparado pra isso naquele momento aí eu peguei e olhei pra minha mão sem suja de chocolate e fiz bem assim e limpei minha mão suja de chocolate na minha cabeça e foi uma atitude assim precipitada da minha parte porque aí eu tive que levantar e tomar banho mas é esse não foi um ponto alto da minha vida não o que fazer para evitar um aperto de mão em mão mole? olha infelizmente eu gostaria que tivesse esse tutorial mas não existe você realmente você tem que estar se prevenindo sempre pra apertar uma mão mole ou se não em vez de apertar a mão você pode dar os beijinhos só dar um tipo um tchauzinho assim mas assim na nossa vida a gente sempre tem que se preparar pra apertar a mão os moles ai tem tanta coisa no mundo assim preocupante que a mão mole é uma coisa assim que a gente tem que aceitar se tivesse uma máquina do tempo pra qual época você iria? assim se eu pudesse visitar rapidamente eu iria pra várias épocas pra poder conhecer mas agora se fosse pra viver eu não iria pra nenhuma eu ficaria onde eu tô ah não dá pra ir pra tipo pros anos 80 sei lá explicar as músicas é dá pra ir pros anos 80 assim agora ir pra coisas mais longe assim eu não vou não século passado começar a ficar sem papel higiênico sem banho nossa de jeito nenhum prefiro ficar aqui onde eu tô peixe negra você tá louco você não responde minha pergunta porque ela é polêmica mas vou fazer de novo estamos vivendo em uma simulação deuses estão jogando The Sims com a gente olha se tem alguém jogando The Sims com a gente se a gente tá vivendo dentro da Matrix ou alguma coisa parecida eu não quero sair porque eu não tô preparado pra lutar com nenhum robô sentinela sair aí no meio dos robôs da destruição da terra desde que a pessoa não me mate dentro da piscina sem escada foda-se pelo menos aqui eu posso tomar banho e comer se eu fosse personagem de Matrix o filme seria muito sem graça porque eu ia pegar a pílula que você continuou na Matrix e nem ia acontecer nada ia ser só um curta-metragem ah não eu ia pegar a pílula você tá louca aí depois você sai lá naquele monte de destruição robô sem comida sem banho eu tenho certeza que eu ia me arrependê mas quando eu faço assim ó você já sabia a verdade eu ia falar porra e agora? é isso né vamos lá que desgraça você e o Guigo já foram reconhecidos na rua como foi e como vocês lidam com o crescimento do canal e de vez em quando aqui no Rio a gente encontra algumas pessoas na rua as pessoas são sempre muito fofas muito legais mas eu sempre provo por A mais B que eu sou um bocó porque eu fico assim ó aham 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 aí depois eu sempre penso caralho eu sou muito idiota mas se por acaso você encontrar a gente na rua um dia pode vir falar com a gente a gente adora conversar com todo mundo que conhece o canal eu sempre fico muito feliz de saber que as pessoas são reais eu não estou alucinando acho que eu não estou conversando com robôs na internet dá um alívio assim pensar ufa eu não sou doido se você me encontrou já e eu fui um bocó me desculpe realmente assim é assim que funciona a minha cabeça não age da forma como eu gostaria que tipo de pessoa você já tentou ser quando era mais novo pra se sentir pertencente eu por exemplo cheguei a criar fã clube de kpop no twitter pra tentar fazer amigos eu não gosto de kpop ah a pessoa não gosta de kpop eu já tentei fazer parte de vários grupos um que eu tentei insistentemente foi os emos eu fui um pouco assim excluído porque eu não tinha um visual emo apesar de terem ser emo em alma eu também já tive uma fase em que eu queria ser metaleiro mas eu só queria ser metaleiro sem usar as roupas e sem ouvir as músicas e aí pra isso eu saí eu entrei em umas comunidades de metal do orkut e saí adicionando várias pessoas metaleiras que eu achava nossa o máximo da rebeldia assim eu pensava uau que incríveis mas eu não eu não dava o trabalho nem de ouvir uma música o que você prefere ganhar 10 milhões mas ficar 10 anos mais velho poder viajar o mundo de graça pro resto da vida ou ter o conhecimento que você tem hoje e voltar pros seus 15 anos sem dúvidas eu ia viajar o mundo de graça pro resto da vida porque eu não quero ficar 10 anos mais velho e de jeito nenhum eu quero voltar pros meus 15 anos que que é isso ensino médio você tá louco a única coisa que me mantém vai saber que o ensino médio passou todos os dias quando eu tô enfrentando um dia difícil eu mentalizo acabou o ensino médio aí eu continuo meu dia porque o cabelo do Guiga é tão grande deve estar cheio de segredos quanto mais pro final do dia vai chegando mais eu vou indo pros anos 80 assim meu cabelo ele vai ele começa de uma forma e no final do dia parece que eu fiz permanente assim depois das 3 da tarde já parece que eu tô de permanente esses dias inclusive uma pessoa muito legal fechou um comentário num vídeo que era assim nossa eu achava que o cabelo do Matheus era esquisito até ver isso e aí tinha tipo um timing né um minutinho aí eu olhei assim aí eu cliquei num minuto e quando eu cliquei era um frame na minha cara e assim foi uma coisa tão ofensiva que eu achei engraçado mas é isso galera eu quero que o meu cabelo se mantenha nesses 40 graus do Rio de Janeiro uma palavra pra 2018 coragem desespero se você pudesse escolher quem cantaria no especial de natal ah é Pablo Vittar né porque a gente tá cansado de Roberto Carlos ninguém aguenta mais ah Roberto Carlos canta no especial de natal nem sei se tem especial onde tem especial de natal na casa da Mariah Carey presentes que são ruins quando a gente é criança mas a gente adoraria ganhar quando velho por exemplo preciso muito de meia mas só tô ganhando decepção pano de prato assim na verdade uma criança nunca ganharia um pano de prato né mas eu adoraria ganhar pano de prato hoje em dia roupa não roupa eu não gosto de ganhar não é eu gosto porque eu vou lá e troca não eu gosto de ganhar meias e cuecas se você ainda não me segue no Instagram segue lá porque eu estou desesperado para ter 10 mil seguidores para poder colocar o link que arrasta para cima porque eu fico ainda botando link na bio parecendo um neandertal se eu não respondi a sua pergunta nesse vídeo fica atento lá no meu Instagram que quando eu fizer um pedido de novo você pode mandar a sua pergunta eu vou fazer mais vídeos desse tipo se você gostou desse vídeo deixa um gostei aqui embaixo se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo tchau